Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Bem, hoje o vídeo, eu quero trazer aqui três assuntos que me surpreendeu muito no curso chique que eu estou fazendo da Renata Mais. Esse vídeo também é uma collab com as minhas amigas e elas vão estar falando de produtos, coisas, situações que surpreenderam elas e o link vai estar aqui no box de descrição. Eu talvez não tenha compartilhado aqui no YouTube que eu estou fazendo o curso chique da Renata Mais, mas lá no Instagram eu já havia comentado. E nesse período desse curso, já tem algumas aulas que eu assisti, porém teve algumas aulas que me surpreenderam muito pela questão do conteúdo, pela questão de realmente trazer à tona muitas coisas que estavam aqui na minha mente, mas não estava sabendo lidar muito bem. Então, esses três assuntos que eu vou trazer aqui me surpreenderam muito. O curso ainda está bem no início, então tem muita coisa ainda para acontecer, para poder aprender. Eu vou poder contribuir em muito aqui na questão da autoimagem, comportamento. Então, eu espero muito que você goste dessa nova fase que vai estar vindo por aqui. O primeiro, assim, que eu quero trazer que me surpreendeu bastante e foi a questão da dopamina. A dopamina é algo que eu sei, sabia, né? Mais ou menos, ali do que se tratava, de como que acontecia. Mas a Renata, ela trouxe de uma forma muito clara que eu consegui entender muitas coisas. Coisas que a gente já vem percebendo na nossa sociedade. Algumas pessoas já estão adotando novas atitudes, novos hábitos e outras ainda não. E algumas têm esse conhecimento, mas não estão conseguindo desenvolver esse hábito. E é algo que eu vejo que está acontecendo tanto com pessoas de mais idade do que eu, pessoas aqui da minha idade e com os jovens também, né? Os adolescentes, pré-adolescentes, crianças mesmo. Que o que que acontece, gente? A dopamina, ela é aquilo, é um neurotransmissor que faz com que você tenha prazer. Só que o que que está acontecendo nos dias atuais? Nós temos o prazer de forma muito instantânea, de forma muito rápida. Que a tecnologia nos proporciona isso. Então, digamos assim, que antes pra você ter uma informação, ter um entretenimento, as pessoas de antes, elas tinham mais trabalho pra isso. pras mulheres ir uma na casa da outra, pra poder conversar, pra poder trocar uma informação. Precisava muitas vezes pra fazer uma comida ali, um doce, alguma coisa. Tinha que ir lá pegar uma fruta e ter todo o trabalho ali no fogo pra fazer uma geleia, algum doce, né? Então tinha um trabalho todo ali que envolvia pra gerar essa dopamina. Só que o que que está acontecendo nos dias atuais, né? A tecnologia, toda essa facilidade. E o que que a gente percebe? A dopamina hoje, ela está muito rápida. Então você rapidamente vê vídeos, né? Engraçadinhos, ou vídeo de informação, de alguma coisa, mas é tudo muito rápido. Você não se... Muitas vezes não se dispõe a ver um vídeo mais longo. São vídeos muito rápidos, né? E também tem a questão da comida. Hoje é muito mais fácil, né? Você vai lá e compra e pede, não precisa sair de casa. E a dopamina, ela está muito nisso, né? Então você pode trazer a dopamina pra você de várias formas, né? Visual, pelo sabor. Então tudo isso vai gerando a dopamina em você. Então a grande questão é essa. É essa dopamina que a gente está vivendo hoje muito rápida. Então você vai colocando muitos estímulos, muitos estímulos, muitos estímulos, e daí elas estão ficando com... com pequenos espaços. Você acaba de ter um estímulo, você já fica de saco cheio, de tédio, já vai pra outro, não fica muito tempo naquilo, já vai pra outro. Então isso vai tendo complicações aqui na cabecinha da gente, por causa dessa questão do neurotransmissor chamado dopamina. Então o que é interessante, que já era algo que eu queria muito ir fazendo, mas... Sabe quando faltava aquele estalo pra poder realmente fazer aquilo que eu já vinha pensando? Por exemplo, ir largando mais o celular de lado. Eu entendo que às vezes você precisa do celular pro seu trabalho, em alguma situação, né? Você tem uma pessoa próxima a você que tem alguma necessidade, alguma coisa, precisa entrar em contato com você. Isso eu entendo, a gente sabe que existe isso. Mas você precisa ter esse controle do tempo que você fica com o celular na mão. E começar a fazer as coisas sem o uso do celular na mão. Até tem um exemplo que a Renata mais conversa nessa aula, que por exemplo, ir no banheiro, fazer as suas necessidades fisiológicas, que demoram um pouco mais de tempo, com o raio do celular na mão. Sabe, você não para e não se concentra naquilo que você tá fazendo. Bem, agora então eu vou lá pro meu banheiro, tananã, né? Não, você já vai pro banheiro e leva quem? O celular. Pra fazer o quê? Videozinhos curtos. Fotos e não sei o quê, tudo muito rápido. Então comece a deixar o celular mais de lado. Sabe, não fique naquela coisa, ah, eu tenho que ver o que o fulano postou, o que deixou de postar, o que que tá fazendo. Realmente vai agregar alguma coisa na sua vida? Então assim, vai aos poucos. Ela até menciona, né, que essa questão da dopamina, ela pode levar até 21 dias pra você começar a trocar esses estímulos de dopamina. No problema, não é que você vai deixar de colocar a dopamina no seu corpo. É o estímulo que você vai fazer pra desenvolver a dopamina em você. Por exemplo, você começar a ter prazer no ósseo, em simplesmente não fazer nada. Seja por 5, 10 minutos, sem celular na mão, sem tá querendo buscar alguma informação. Simplesmente um ósseo. 5, começa com 5 minutos, depois aumenta pra 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos de ósseo. O momento que você pode parar, observar alguma coisa, um céu, um passarinho, sabe, simplesmente, curtir o seu ósseo, curtir a sua própria companhia e pronto. E você começar a trocar esses estímulos, que são muito virtuais, pra estímulos mais reais. Uma conversa com uma pessoa real ali, que você pode tocar nela, você poder fazer um hobby que você goste. Eu, por exemplo, eu amo essa questão das minhas plantinhas em casa. Então, vai lá, olha a tua plantinha, rega ela. Ah, ela tá com uma folha suja? Vai lá, limpa a folha da plantinha. Coisas assim, um trabalho manual, alguma coisa. Você ir tirando esses estímulos muito rápidos por coisas mais tranquilas. Então, isso vai te ajudando muito nessa questão da dopamina, nessa questão tão acelerada que a sociedade anda. Aí, uma outra aula, que não foi ministrada pela Renata Mais, mas sim por uma outra instrutora, que é referente às 12 camadas. Então, ali ela menciona que foram feitos estudos que nós temos 12 camadas. Porém, chegar, passar da sétima camada já é algo um pouco mais desafiador. A camada 1 é a existência. Então, ela vai do 0 a 1 ano que você começa a existir. Você nasceu. Aí, a camada 2, são normalmente de 1 a 3 anos, que tem a questão das influências geracionais presentes na vida, uma herança geracional. Então, é ali a criança que está no meio, que está começando a se socializar. A camada 3 é a força no mundo, é uma conexão com o mundo. A criança faz suas experiências, jogando as coisas no chão. E isso vai dos seus 3 aos 5 anos. Então, ela começa a se desenvolver. Ela começa a ter entendimento sobre as coisas, as coisas ao seu redor e do seu mundo. Aí, agora, que a coisa começa a ficar um pouco mais, assim, sobre as camadas. A camada 4 seria dentro da cronologia dos 6 aos 12 anos, que é a questão que a maioria, né, das pessoas, a cronologia seria até os 12 anos, mas a grande maioria dos brasileiros, inclusive, nesse estudo, menciona dos brasileiros, que seria a questão que a sua motivação é o afeto. Então, na cronologia, as crianças de 6 a 12 anos, ela tem muito isso da recompensa, né? Ah, ela fez alguma coisa, a mãe vai dar uma recompensa, é um beijo, é um elogio, é uma recompensa de alguma coisa também, de um objeto, enfim. Só que o que acontece é que, nesse estudo que foi feito das camadas, os brasileiros, na sua grande maioria, encontram-se na quarta camada, que é a questão do fitimismo, é o coitadinho, faz as coisas sempre querendo receber algo em troca. Então, tem muito essa questão da quarta camada, pela questão cultural, né? Nossa, então, a maioria está na quarta camada, mesmo sendo cronologicamente até os 12. Mas a gente sabe, vamos ser honestos, que conhecemos muitos adultos, inclusive você pode ser um adulto assim, que tem muito essa questão do afeto. Você, por exemplo, dona de casa, faz o almoço, aquele almoço gostoso e o marido chega, sei lá, chega e só come, ou chega com a cara virada e só come, e você esperava um elogio, ou nossa, olha que gostoso que você fez, muito obrigado. Então, tem muito essa questão do afeto, tá? A motivação é por afeto. Isso em vários outros âmbitos, né? Profissionais, por exemplo, a pessoa que faz aquele trabalho, tudo, e ela está sempre esperando que o seu chefe, que o seu superior, a elogie. Nossa, olha como você fez esse trabalho muito bem feito, então nós temos muito disso. E daí, quando acontece, por exemplo, que você faz essas obras e você não tem um retorno esperado, vai gerar algum desconforto em você. Por isso, que essa quarta camada é essa questão muito afetiva. Aí nós temos a quinta camada, que dentro da cronologia, ela seria dos 13 aos 16 anos, que é a força inútil por quê? Porque normalmente o que a gente percebe nos adolescentes? Eles têm uma força, uma atitude, uma ira para coisas, às vezes, desnecessárias, que não precisava de todo esse aoê. Coisas simples que transformam em algo grandioso, numa tempestade. Um pingo de chuva é uma tempestade. Então, essa seria a quinta camada, que ela até dá um exemplo desses estudos que foram feitos dos franceses, que eles são, a sua grande maioria encontra-se nessa quinta camada, mesmo sendo pessoas adultas, que dentro da cronologia seria até os 16 anos, mas os adultos em si, franceses, são muito disso, que eles vão para as ruas e brigam e gritam e fazem aquele alvoroço todo, mas não conseguem atingir os seus objetivos. Eles têm muita força, mas realmente é inútil, não consegue chegar da forma como eles querem, gritando, brigando, esbravejando, porque não vai funcionar assim. E às vezes essa pessoa acaba transmitindo o sentido de ser desagradável, porque normalmente é aquela pessoa do contra, ai, está todo mundo ali conversando e, sei lá, decidem que sábado vão fazer alguma coisa. E essa pessoa fala assim, ah não, porque eu quero domingo, porque eu quero domingo, porque eu domingo não sei o que, porque eu domingo, sabe, tipo, todo mundo concordou, mas não, ela quer se impor, ela quer ser a diferente. Então, normalmente, essa pessoa vai estar numa quinta camada. E daí nós temos também a sexta camada, é a camada dos resultados, que normalmente são a cronologia dos 17 aos 21 anos. E nesse estudo menciona que normalmente uma sociedade que está muito na sexta camada são os norte-americanos, porque eles estão sempre atrás de resultados. Não importa se ele vai ter que trabalhar de domingo a domingo, se ele vai ter cinco horas só para ficar em casa, ele quer resultados. E isso a gente, quem é acostumado a ver filmes, né, norte-americanos, a gente percebe muito isso em filmes, né, nas questões profissionais. Onde a pessoa vai e faz, e tem muitos que passam, né, por cima de outras pessoas para poder mostrar que ele sabe que ele é o competente. E também ela dá, na aula, ela dá um exemplo que eu achei bem ilustrativo, assim, porque essas pessoas da sexta camada, tanto para elas, né, elas querem um objetivo para elas, quanto para a sua família também, né. Então, ela até conta, ela mostra isso num exemplo de uma dona de casa. Então, porque às vezes a gente consegue imaginar essa questão profissional, né, ai, porque vai lá, passa por cima de um amigo de trabalho para poder dizer que conseguiu, que não sei o quê. Mas aí você pensa isso dentro de casa, pois é. No caso, por exemplo, de uma dona de casa, né, aonde ela só se importa com a sua família, né, o seu marido está bem, os seus filhos estão bem, ela está bem, a sua casa está toda bem, e pronto. Ela está fechada naquilo, naquele mundo dela de dentro da família dela. E muitas vezes ela poderia contribuir, ela poderia servir, ser útil para outras pessoas, ajudar a sua comunidade. E muitas vezes não, porque para ela a família dela está bem, é isso que importa. Ela não vai se dispor a ajudar uma outra mãe, uma outra dona de casa, porque para ela a família dela está bem, e é isso que importa. Então, essa é a questão da sexta camada. Agora, um ponto auge, assim, né, das camadas, é a sétima camada, que seria, assim, uma questão de uma sociedade mais ideal. A questão das pessoas poderiam estar na sétima camada. Então, pode acontecer, sim, de você identificar muitas atitudes suas na sétima camada, porém, se você ainda percebe que tem atitudes da sexta, ou da quinta, ou da quarta camada, a camada de baixo sempre vai te puxar, né, a gravidade, não é mesmo? Ela vai te puxar pra baixo. Pode ter atitudes da sétima camada, mas você não está na sétima camada, você está naquela camada na quarta, na quinta, ou na sexta, tá? O que é a sétima camada, então? A camada é o seu papel social, aonde essa pessoa, ela quer sempre, é, o seu melhor. Então, ela vai ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, esposa, dona de casa, melhor funcionária, e o ideal da sétima camada é que ela vai querer ser tudo isso, mesmo sem ter o reconhecimento, porque essa pessoa entende que fazer o certo é o certo. Não importa se você vai me elogiar, se você vai reconhecer o que eu estou fazendo, eu estou fazendo porque é o certo de se fazer. Essa questão da sétima camada é, mexe muito comigo pela questão do ato de servir, porque o que é o propósito? O que é o propósito de vida? É servir, mas que de forma você vai servir? isso é de cada um, cada pessoa vai ter a sua habilidade, o seu jeito de servir, né, porque eu como uma pessoa cristã, por exemplo, entendo que Jesus, por exemplo, que o ser maior, assim, que existe, né, que veio aqui para a terra foi Jesus, ele veio para nos servir, então nós aqui, né, na terra, humanos, temos o propósito ato de servir, então essa sétima camada mexe muito no meu interior, assim, pela questão do ato de servir, do ato de ser útil, o meu empenho, assim, diário, é chegar na sétima camada, eu com certeza estou muito longe da sétima camada, mas eu, eu, sempre estou em busca, assim, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, em busca de chegar a ser uma pessoa hoje a sétima camada, onde o meu ato de servir, o meu ato de ser o meu melhor para você, para a sociedade, é o que vai me motivar, é aquilo que será o meu propósito, independente de reconhecimento ou não, eu fazer aquilo que é o certo a se fazer. A grande questão é a gente amadurecer para conseguir chegar até a sétima camada, porque quanto mais pessoas conseguirem chegar na sétima camada, que é o ato de servir, o ato de ser útil, o ato de fazer o que deve ser feito, a nossa sociedade vai melhorar muito, né, em muitas questões. Um exemplo aqui que eu vou dar, né, de uma esposa da sétima camada para a quarta camada. Essa esposa da sétima camada vai fazer a sua comida e o marido, enfim, vai chegar com a cara virada, vai chegar de mau humor, ou simplesmente vai comer e não vai falar nada se gostou, deixou de gostar da comida. Essa mulher da sétima camada, para ela estar tudo bem. Ela fez a refeição, ela se deu o melhor naquela refeição. Ela fez com amor, com carinho e ela vai ter o entendimento de saber que aquela situação com o seu marido não é por causa dela, é por causa de alguma situação exterior. Então, ela vai ter a paciência de, ela vai comer a sua comida, vai esperar o seu marido comer ou não, também. e depois no momento apropriado ela vai sim perguntar o que está acontecendo, você está bem. Agora, por exemplo, se é uma esposa da quinta camada, né, é uma esposa que já vai esbravejar, já vai falar, ah, porque eu fiz essa comida e você nem gostou, você não falou nada, porque eu não vou fazer mais nada nessa casa, porque, sabe, já vai ter uma outra atitude. E uma esposa, por exemplo, da sexta camada, ela não vai estar nem aí, por que que o marido chegou com a cara virada? Ai, problema é seu, não estou nem aí, eu estou bem, eu estou com a barriga cheia, problema é seu, se você não quis comer, se você não quer falar comigo, estou nem aí, vou pegar, vou tomar meu banho, vou dormir. Então, a gente percebe aí essa questão, né, eu mesmo, no meu meio social, assim, algumas pessoas eu meio que consigo identificar, ah, essa pessoa está numa camada 5, ah, essa daí é uma camada 6, então, eu acho bacana ter esse conhecimento, até mesmo por uma questão da gente saber, conseguir entender um pouco mais as pessoas. Então, fica aqui, né, que nosso objetivo é chegar nessa sétima camada. E dentre tantas aulas que teve ali, no curso da Renata Mais, que está tendo, né, tem a questão do, do autoconhecimento, da sua autoimagem, do conceito de elegância, mas isso são assuntos que eu vou abordar mais pra frente. Aí, agora, um outro assunto que eu achei bem interessante, que já é algo que eu estou tendo cuidado, mas agora intensificou ainda mais esse cuidado em mim. Chama apreciação artística. Então, ela comenta ali, é uma outra estrutura também, é com o que eu vejo e o que eu escuto em questão de música. Eu já tive várias fases de música, mas, tinha muita influência, muita interferência dos gostos de outras pessoas sobre o meu gosto musical. e algo que a idade traz para a gente, que é uma maravilha, é a questão da maturidade. Algumas pessoas jovens, dos seus 20 e poucos anos, ou até mais novos, conseguem tendo mais maturidade. Eu já levei um pouco mais de tempo para ir desenvolvendo essa maturidade. E hoje em dia, eu sinto que eu estou conseguindo desenvolver o meu gosto musical, mas por mim mesma, e não tanto pela influência exteriores. e eu já estava tendo esse cuidado com certas músicas. Normalmente, quando eu começava a gostar muito de uma música, sabe aquela música que começava a ficar na minha cabeça? Eu ia para o Google traduzir ela e entender o que aquela letra está falando. Teve vezes de eu gostar muito de uma música, daí eu ver a tradução e falar, puxa, mas não é legal. Não compartilha dos princípios que eu estou desenvolvendo em mim. Então, eu simplesmente parava de escutar ou eu tenho o Spotify, né? Aí eu colocava lá em ocultar que daí ela não fica aparecendo mais para mim. Até esses dias eu estava numa playlist do Spotify e teve uma música, gente, que começou legal de repente e virou no que é aquilo. Eu já fui lá e ocultei a música. Porque isso envolve muitas questões minhas, assim, sabe? A questão do que eu ando estudando também sobre a gratidão, sobre a lei da atração, sobre aquilo que nós vibramos, do que nós sentimos, do que nós emanos. Então, eu sei que essa questão das músicas faz muitas coisas dentro da gente, até com o nosso subconsciente, né? Então, eu estou tendo bastante cuidado na minha seleção de músicas. Outra coisa também é a relação a filmes. Eu chamo de filmes bobinhos, sabe? Esses filmes bobinhos, assim, que é bem tranquilo. São esses filmes que eu gosto mais de assistir. Ou então, alguma coisa também é um drama, até alguma coisa um pouco mais pesada emocionalmente, mas que eu vou conseguir tirar uma lição daquilo. Talvez não seja tão apropriado, né? Pela questão emocional do cérebro, mas ainda assisto um pouco desses. Mas a minha preferência são filmes bobinhos. Eu gosto bastante disso, que são leves, divertidos, e que não tem aquele peso, aquela coisa, aquela vibração baixa, sabe? Eu espero muito que esses três assuntos que eu trouxe aqui pra você nesse vídeo do curso chique que eu estou fazendo, possa te ajudar, abrir a sua mente que possa servir, ser útil para você, tá? Lembrando que esse é um vídeo com as minhas amigas, o link delas vai estar aqui no box de descrição. E eu sei que eu estou ausente aqui, né, dos vídeos do YouTube, mas aguardem. Logo, logo, eu retorno com mais vídeos, com mais conteúdos de maquiagem, de mãe, de casa, de comportamento, autoimagem, tá bom? Eu estou estudando bastante, e eu sei que dessa forma, estudando bastante esses conceitos, eu vou poder servir, ser útil aqui pra você, tá? Vou te aguardar no próximo vídeo. Se você puder, escreva aqui no comentário pra mim algo que te tocou, alguma coisa que você compartilha sobre esses estudos, se você concorda, se você discorda de alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar, tá bom? Vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!